Temperatura, vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Recebemos aqui no estúdio a vice-presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente com dica de elagiado a Fátima Luciana e Leal Machado falar a respeito dessa suspensão do edital de eleição de conselheiros tutelares e que prevê alteração, inclusive, no processo das inscrições. Já estão suspensas as inscrições. Foram pelo menos três prorrogações, mas a partir de alguns detalhes nesse processo, no meio do caminho, foi entendido que seria melhor que fosse, pelo menos momentaneamente, suspenso para alguns ajustes e assim, quem sabe, atrair mais candidatos. Bom dia, tudo bem, Fátima? Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem. Obrigada, com dica, estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre essa suspensão do edital. Uma medida necessária para que a gente pudesse também qualificar o processo eleitoral. A gente não teve o número de candidatos suficientes. Nós tínhamos, o mínimo seriam dez, e nós não tivemos entre cinco titulares e cinco suplentes. E era necessário que a gente fizesse esse ajuste. No nosso edital, no primeiro edital que foi lançado, em 3 de abril, nós prevíamos um item que os interessados deveriam ter um ano de experiência, no mínimo, nos últimos cinco anos. E esse foi um item que gerou a dificuldade da adesão e da busca pelas inscrições. Então, como a gente não teve o número suficiente, a gente fez essa reunião entre a comissão eleitoral, dou com dica, para que a gente pudesse rever o nosso edital e fazer a suspensão. Tudo previsto dentro da legislação, que orienta todo o processo eleitoral, onde dizia que era possível a gente fazer a suspensão para fazer um alinhamento ali, alguns ajustes no edital. Como é que fica a questão dos prazos nessas alterações aí? Nós estamos aguardando, está tramitando na Câmara de Vereadores, o projeto de lei para essa alteração deste item, do critério ali, então, de no mínimo, nos últimos cinco anos, para a gente poder fazer um novo edital e aí sim readequar os prazos. Nós vamos ficar com os prazos um pouco apertados, sim, mas a gente já está com o trâmite do... Já tivemos reunião com o cartório eleitoral para alinhar todos os locais de votação, quem tem a possibilidade de votar, então, também. E também já realizamos o tramitação de orçamento para a empresa que vai fazer a prova, porque o nosso processo aqui em Langeada, ele prevê prova escrita para os candidatos inscritos ao processo. Então, agora depende da Câmara de Vereadores. É, nós estamos aguardando, está o projeto de lei, está tramitando em regime de urgência, então, acredito que até a semana que vem a gente tenha essa confirmação dessa alteração. E aí, para os trâmites, os próximos trâmites, que seriam um edital novo e um prazo, talvez ali de dez dias, um pouco menos, enfim, de sete a dez dias, para a gente poder ter outras pessoas. Porque a gente teve uma demanda de procura, mas as pessoas não fechavam dentro do prazo dos últimos cinco anos. Então, a gente excluiu esse prazo dos últimos cinco anos para facilitar para quem tem interesse. Contando com a experiência a partir de um ano, de um a dois anos, é o que a gente vai contemplar no edital, para poder ter um número maior de candidatos. Vocês acreditam que, então, com essa alteração, esse número vai elevar? Sim, acreditamos. Tem ideia de quantos? Talvez poderiam chegar? A gente já tem uma demanda ali, uma procura de seis a oito pessoas já sinalizaram o interesse. Então, a gente acredita que, tendo um pouco mais de pessoas inscritas, a gente já consegue fazer um processo eleitoral bacana. O que a gente busca? Qualidade, qualificar que o número maior de pessoas estejam participando, mas também de não precisar fazer processo complementar de eleições. Se a gente tem cinco titulares e cinco suplentes, nós já estamos dentro do que é as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E quais são todos os requisitos para que as pessoas possam se inscrever? Os documentos, os dados de identificação pessoal, residir no município, residência eleitoral, e também a experiência, então, que a gente está trabalhando a partir de um ano de experiência no atendimento à criança e adolescente, específicos para qualificar. Formações, experiências que tenham de cursos e capacitações, também são importantes para a gente medir. A gente também solicita avaliação psicológica, então, que possa apresentar um atestado, informando que está com a saúde física e mental adequada, porque é uma atribuição que envolve muito o trabalho direto com as violações de direitos. Então, por isso que é necessário que tenha essa qualificação também. O que faz um conselheiro tutelar? Talvez algumas pessoas façam ideia, mas talvez outras não. O que exatamente um conselheiro tutelar precisa saber fazer e qual é o dia a dia de um conselheiro tutelar? Digamos que a maior atribuição dele é essa garantia dos direitos de crianças e adolescentes. o direito de educação, de estar matriculada e frequentando regularmente a escola, o direito de não sofrer nenhum tipo de violência, de violação de direitos, que a gente fala muito. E as atribuições são encaminhamentos para a rede de serviços, são notificações, aplicação de medidas protetivas, que aí sim encaminhamentos para o judiciário, para o sistema de justiça, Ministério Público, para garantir o direito de crianças e adolescentes. Mas em quais situações? Acho que seria legal, é importante dar um exemplo. O que está acontecendo em uma situação em uma determinada família. Um exemplo, uma denúncia que eles recebem de que a criança está sendo espancada, ou que eles percebem, os vizinhos, que essa criança está apanhando muito. Isso vem para o conselheiro tutelar, uma denúncia, e eles fazem a visita, a notificação, e sim, se avaliar que existe sim a violação, se confirma a denúncia, o encaminhamento e a aplicação de medidas protetivas, que aí também envolve o sistema de justiça, essa garantia dos direitos e o encaminhamento dessa família para acompanhamento na rede de serviços, seja da assistência social, seja dos serviços de saúde, ou da rede só assistencial, para que essa família tenha um acompanhamento necessário para lidar com essa situação. O CONDICA, a entidade da qual você é vice-presidente, então é a entidade que orienta, que regula o conselho tutelar. Quais são os principais desafios que os conselheiros colocam para vocês no dia a dia deles? Os conselheiros trazem muito a demanda da violação, das dificuldades que as famílias têm no manejo, no cuidado, em exercer essa função de cuidado, a função protetiva, essas são as maiores dificuldades. A violência que hoje em dia a gente vê é muito banalizada, as questões de, ah, eu sempre apanhei, por que eu não posso bater nos meus filhos? Isso também aparece muito nas queixas também. Muitas vezes a infrequência, não ter o entendimento de que a criança precisa estar matriculada, frequentando regularmente, então a criança não quer ir para a escola, o adolescente, a família não faz o movimento também. Então eles fazem busca ativa também, junto às FICAIs, que é a ficha de infrequência escolar também, é uma das atribuições do conselho tutelar no município, onde também se orientam as famílias no sentido de que as crianças retornem para o ambiente escolar. Esse atendimento do conselheiro tutelar, ele é 24 horas? Como é que é a carga horária? Isso também é algo que as pessoas têm dúvidas e às vezes acabam não se inscrevendo, porque ficam com esse receio de não saber exatamente. As atribuições do conselho tutelar, a carga horária deles é regime de dedicação exclusiva, 24 horas. Ou seja, porque são situações que não tem como prever. É imprevisível saber quando vai acontecer. A violação vai acontecer. Então é 24 horas, dedicação exclusiva, eles trabalham por regime, por escala de plantão, se organizam para essa escala, mas o telefone fica 24 horas ali com o conselheiro que está na escala e na atuação no dia de trabalho, ou, enfim, naquela noite de trabalho. Tu comentavas antes, a gente está conversando com a vice-presidente do Condica, a Fátima Luciane Leal Machado, em relação a qualificações, a cursos, a um conhecimento específico sobre essa área que as pessoas precisam ter, os candidatos precisam ter, o próprio conselheiro tutelar quando está atuando. Existem esses cursos? São oferecidos aqui na região? Em quais locais são oferecidos? Sim. Os conselheiros, eles não necessariamente, o nível, a capacitação, a escolaridade, é o ensino médio. O que a gente possibilita quando eles passam a ser inseridos como conselheiros tutelares, a partir das eleições? Eles participam de formações continuadas, de capacitações que são ofertadas pelo órgão gestor, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pelo próprio Condica, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles também participam, por demanda espontânea, daqueles cursos que eles ficam sabendo, trocam muito no colegiado de conselheiros tutelares, a nível regional também. A gente sempre está buscando que eles possam estar se qualificando para aquele dia a dia, porque é um atendimento que envolve sofrimento, violação de direitos. A gente trabalha com casos com índices de trabalho infantil, violência sexual contra a criança e adolescente. Então, a questão da violência física também, com a insegurança alimentar, que também às vezes dificulta o manejo das famílias, a falta de trabalho, a falta de alimentação, contribui também para que muitas vezes as violações acabem ocorrendo. Então, é uma demanda que exige uma preparação e, por isso, enquanto município, enquanto órgão, o governo se mobiliza sempre para buscar essas formações. Qual é a remuneração e a carga horária de trabalho? Em torno de R$ 3.200, a carga horária seria de R$ 24,00, ininterrupta, né? Mas eles têm uma carga horária das oito às onze e meia, da uma e meia até às dezesseis e quarenta e cinco, e o conselheiro que está no plantão, ele está na escala de trabalho, então, de vinte e quatro. Então, precisa ficar atento ali ao telefone. São quantos conselheiros hoje? Hoje nós temos cinco conselheiros em Lajeado. Lajeado tem uma previsão de até cem mil habitantes ter um conselheiro, um conselho tutelar, né? Então, geralmente, as normativas do Conselho Nacional é que, acima de cem mil habitantes, possa ter dois conselhos. Claro que, se a gente for entender que a nossa demanda de vulnerabilidade social e de violações, ela tente, intensa no município, a gente poderia olhar para isso, mas a gente está dentro das normativas do que é preconizado pelo Conselho Nacional. E qual é o endereço do conselho tutelar e também como as pessoas podem fazer para denunciar, né? Se estiver observando, né? Se ficar sabendo de alguma situação de maus tratos, violência. Existe algum telefone que é o de plantão ou liga diretamente no conselho? Como é que a gente faz? Porque daqui a pouco a pessoa, às vezes, né, Elisa e ouvintes, presenciam, né? Ou sabem que está acontecendo uma situação, mas ficam com receio de fazer a denúncia. E é bastante importante, né? Porque a própria criança, muitas vezes, está vivendo essa situação e, às vezes, nem faz ideia ou faz, né, do que está vivendo. Então, é preciso essa ajuda, né? Essa mão amiga, né? Esse auxílio aí para que, quem sabe, ela seja tirada dessa situação, né? De alguma forma. ou até saiba, esteja vivendo isso, mas não sabe qual o canal, né? A forma para denunciar isso. A gente tem uma possibilidade que é o canal de denúncia, o Disque 100, né? Que é para denúncias, enfim, anônimas. Mas a gente tem dois telefones. O telefone fixo comercial, então, que é o 3982 1098. e a gente tem o telefone do plantão, que é o 9865 74 30. Que é esse que, quando a pessoa estiver, né, no seu, na sua escala de plantão, ela vai estar atenta àquela... Isso, vai fazer o atendimento, né? E vai fazer os encaminhamentos necessários daquela situação. O Conselho Tutelar, ele trabalha com, também com algumas, com alguns outros apoios, obrigada militar, algum outro tipo de apoio em determinados atendimentos? Quando dá necessidade, sim. Quando dá necessidade do suporte, sim, é feito o contato com a rede, né, da Brigada Militar, enfim, ou dos encaminhamentos que se fazem necessário à presença do Conselho Tutelar e da Brigada, o próprio sistema de garantia de direitos, né, ele também solicita esse aporte, né, de outros serviços. Queria os números recentes de chamados, de atendimentos, tem algum, alguma avaliação a respeito disso? Olha, eu não... Quais os casos, né? O que mais? A nossa maior demanda dentro do município é quanto à questão de abuso sexual de crianças e adolescentes. Uma das... É o principal na escala de... E a questão da violência física, né, também. Então, são os dados maiores. Mas não tem números específicos. É, eu não trouxe os números para vocês, gurias. Tá certo, então. Conversamos com a vice-presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente com dica a Fátima Luciana e Leal Machado. Agora, precisa aguardar, então, né, essa resolução da questão da suspensão do edital. Assim que essa questão for resolvida, então, assim, a gente vai... Volta, né, a falar sobre prazos, datas e tudo mais para inscrições. Só agradeço, né, o espaço. E que a gente possa, assim, contar com uma eleição bacana, que tenhamos mais candidatos, né, pessoas envolvidas com o atendimento a crianças e adolescentes no município e que, a partir da alteração no edital, possa buscar essa inscrição junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Muito bem. A gente agradece e a gente reforça, né, Rita, os números, então, o Disque 100, o 398210,